Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no Black Squad A gente vai abrir algumas caixinhas aqui no Black Squad Vocês podem ver que eu já estou bastante upado aqui Já estou com 162 mil aqui de Gold Temos 2700 de Metal já A gente vai abrir algumas caixinhas aqui de Gold E também a gente vai comprar a nossa primeira arma de Metal aqui no game, galera Dessa vez estamos com o Facecam aqui Pra vocês verem como eu estou cada vez mais bonito, né? Que nós estamos cada vez mais bonitos E vamos que vamos Primeiramente vamos abrir aqui as caixinhas aqui de Gold, mano Tem umas caixinhas que você abre aqui, ó Aqui, aonde que é que abre as caixinhas de Gold? Aqui, ó É Random Box Você vem aqui, Random Box E você abre as caixinhas de Gold Tem de Gold e tem de Cash, né? Que é esse Bullet aqui É o Cash do game, cara Tem a de Gold aqui, ó Que pode vir esse bagulho aqui bem raro, tá ligado? Essa Carambit Esse machadinho do capeta Esse... Ah... Cucre... Cucre é isso mesmo, cara? A Mok, né? Não é a Mok, né? Vem essa faca aqui, é maroto E essa granada por 3 dias, mano Ó, não Na verdade Os dois itens piores que podem vir É essa granada e essa smoke, mano Esses itens aqui são os itens mais raros Que podem vir nessa box, tá ligado? Então A gente vai abrir aqui uma de Gold, mano Vamos abrir uma Random Box de Gold, cara E vamos tentar a sorte aqui no Black Squad Vamos ver se vai dar bom, vamos lá Como é que abre? Aqui é Confirma Vai, vem lá Vem lá, uma Carambit Uma Carambit de ouro Uma Carambit Uma Carambit Open Tem que ligar, clicar em abrir, é? Smoke What the fuck, mano Abre mais um, é? Mais um, vamos lá, clã Mais um, posso abrir 3, é, mano? Vamos lá Smoke mais 3 dias What the fuck, man What the fuck Abrei 2, ganhei 2 smoke, clã Parabéns Muito bom, cara Muito bom isso, mano Cadê? 2 smoke Por 3 dias, mano Smoke verde por 3 dias Meu Deus, cara Mais um, clã Mais um, mais um Cara, na terceira da sorte, mano Gastamos 60 mil já, mano Porque é 30 mil cada Cada caixinha dessa, mano 30 mil, gastamos 60 mil já Mais uma que vai dar sorte, hein? Mais uma eu confio, hein? Mais uma, clã Eu confio Carambit, cara Uma Carambitzinha Por favor Nunca pedi de nada, mano Granada Beleza, mano Granada 3 dias de granada Ai, beleza, clã Claro, então Isso aqui é o que deu pra hoje, mano Não vou mais abrir caixa Acho que eu não quero gastar meu gold, velho Eu posso abrir mais uma, né, clã? Será que eu vou abrir mais uma, clã? Mais uma, clã? Mais uma vai dar sorte, mano Eu confio em mais uma, hein? Vamos lá Na quarta Não é possível que na quarta Não vai dar bom, clã Vai lá, porra Machadinho do capeta Vai, vai, vai 1, 2, 3 e Aí, trolou, mano Tamo com 42 mil agora, clã Vamos deixar esse 42 mil aí guardado E vamos comprar a nossa arma de middle, velho Aqui no middle shop Que a gente juntou, cara A gente juntou 2.700 middle E a arma que eu vou comprar, velho Depois de muita pesquisa Depois de muito Depois de muito, é Ver qual é a melhor arma do game, cara Vai ser a SR47GL, cara Que é a arminha que eu achei mais da hora no game A arma que tem um recoil bom Um dano bom, tá ligado? Então, eu tava pensando em comprar a AK, mano Mas a AK, acho que a AK Ela, o recoil dela é muito alto, tá ligado? É muito suado O dano dela é bom Só que o recoil dela é muito alto E essa, essa A SR47, cara Ela é perfeita, tá ligado? O recoil dela é bom O dano dela é bom A mira dela é da hora, cara Então, eu vou ficar com ela Vou comprar ela aqui Vamos até comprar logo agora, mano Permanente, né, clã? De metal aqui É 2500 metal Vamos já comprar aqui Compramos E no próximo vídeo vai ser Eu testando essa arminha aqui na DM, galera Vamos testar a arminha na DM aqui Essa arma OP, mano Vamos aqui ver no inventário aqui já Vamos pegar nossos itens Olha, mano Peguei Isso é uma merda, mano Eu peguei só smoke e granada, mano No game, velho Não é humilde, velho Nosso inventáriozinho aqui, ó Vamos equipar aqui a nossa Vamos equipar aqui no lugar da... No F1, mano A gente coloca... Essa aqui no F2 E coloca a Blazer no F3 Mano, ó Tamo já Tamo nice, cara Tamo nicezinho aqui no Black Squad Então é isso, cara Vídeozinho maluco de Black Squad Só abrindo aqui Nossas caixinhas aqui A random box aqui Abrindo o random box Gastando o nosso middle aqui Que a gente juntou, cara Espero ter curtido o vídeo, cara Se você curte Black Squad E você quer ver mais vídeos aqui Deixa aquele seu like, cara Deixa aquele seu like Fortaleza pra caramba no canal Então não curte nada Deixa aquele seu likezinho Ajuda bastante no canal Então deixa seu likezinho É nóis Mais vídeo de Black Squad E próximo vídeo Testando a SR47GL No game, galera Então é nóis Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, clã É nóis Fui, clã